Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos conversar com o pastor da Igreja Templo das Nações, pastor Pedro Araújo, e com a pastora, psicóloga do projeto Nações em Ação e fundadora desse projeto, Denise Flores Araújo. Tudo bem, pastora? Tudo bem, pastor? Tudo bem, Matheus. Queremos agradecer primeiramente a oportunidade que estamos tendo de divulgar o projeto Nações em Ação. É um projeto que nós temos já há 12 anos, né? A Igreja Evangelho para as Nações, o Templo das Nações, como é conhecido na cidade, é o principal mantenedor do projeto Nações em Ação. E nós agradecemos essa oportunidade. Nós também agradecemos a oportunidade de vocês terem aceitado o nosso convite e terem vindo ao estúdio da TV Câmara, né? Divulgar esse projeto que já existe, né? Há alguns anos. Pastor, o projeto ele atende crianças, né? Em vulnerabilidade social. Mas antes de, de fato, ele ter esse formato atual, ele teve um início de pré-projeto, né? Atendendo o pessoal da igreja. Eu queria que o senhor resgatasse um pouco esse início antes do projeto de fato mesmo. Como começou? Pois bem, Matheus. A igreja, quando ela se iniciou, o Templo das Nações, a Igreja Evangelho para as Nações, mas muito conhecida como o Templo das Nações, quando ela teve o seu início no dia 7 de março de 2004, nós tivemos em mente aquilo que a Bíblia diz de levar a palavra de Deus a todas as pessoas, a mensagem de vida, mas também estender a mão naquilo que for necessário. Como comunidade, como igreja local, nós começamos a ajudar os irmãos da apoio na questão social, os da casa, a própria comunidade. Com o passar dos meses, dos anos, não só filhos, pessoas da própria igreja, da própria comunidade, começaram a vir precisar do nosso apoio, mas também pessoas que não eram ligadas a uma igreja. E hoje, inclusive, a nossa maior demanda do projeto, 99% das crianças que nós atendemos, não pertencem à igreja. Isso é muito bacana. São pessoas da própria comunidade. Mas quando iniciamos, assim que iniciamos a igreja, começamos atendendo as crianças, pessoas menos favorecidas da nossa comunidade. E com o passar dos anos, foram vindo outras pessoas e hoje a nossa maior demanda são pessoas da comunidade Santa Maria. Pastor, hoje o projeto atende em torno de 40 crianças, mais ou menos. Eu queria que a senhora explicasse um pouco, assim, de quais regiões essas crianças são atendidas, qual a faixa etária, né? Enfim, como funciona o projeto? Isso. Hoje, Matheus, nós atendemos em torno de 40 a 50 crianças. A nossa estrutura física não comporta além dessa quantidade. Então, infelizmente, hoje nós só podemos atender a essa demanda, né? Futuramente, quem sabe, ampliando o nosso espaço físico, nós poderemos atender a mais crianças. Mas nós temos ali crianças oriundas da Vila Lídia, Renascença, em torno ali, né? Da região ali do patronato. Então, são crianças de baixa renda. Região oeste da cidade. Isso. É que os pais, às vezes, não têm aonde deixar a criança. O pai vai para o trabalho e não tem aonde deixar a criança. E aí, para a criança não ficar na rua, Matheus, o projeto acolhe. E ele faz esse trabalho no turno inverso da escola. No turno inverso da escola. As crianças que estudam de manhã, elas chegam diretamente para o horário do almoço. Então, elas chegam ali ao meio-dia, almoçam e permanecem na parte da tarde. E as crianças da tarde também fazem a mesma... No turno inverso. Isso, no turno inverso. Vão pela manhã, almoçam e depois elas vão para a escola. E a faixa etária dessas crianças, tem uma faixa etária específica? Isso, tem. Isso, é de 6 a 15 anos. 6 a 15 anos. Isso. E quais atividades, assim, no turno inverso, o projeto oferece para as crianças, assim, oficinas? Isso, isso. Nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha ali com as crianças. Tem psicólogo, assistente social, psicopedagogo, que vem dar um auxílio escolar para as crianças também. Tem oficineiros, oficina de dança, oficina de música, oficina... Agora me ajuda a lembrar... De serigrafia. É, oficina de karatê. De karatê. Então são várias, na área do esporte, o karatê, né? São várias. E dependendo do período, nós temos também mais pessoas voluntárias ajudando e aí isso também faz com que exista uma gama maior de oficinas para as crianças, né? O trabalho é feito todo por voluntários. Por voluntários, por acadêmicos também. Temos algumas parcerias com algumas faculdades da cidade e aí os acadêmicos também atuam no projeto. E a equipe que é paga, que é mantida pela mantenedora, né? Pastor, a mantenedora é a igreja Templo das Nações, né? Após essa percepção que a igreja teve há 12 anos atrás, há 12 anos, de atender primeiramente as pessoas que estavam mais ali na igreja. Como surgiu, como foi percebida essa necessidade de expandir? Além de atender as pessoas que frequentavam a igreja, expandir para a sociedade? Como é que foi essa percepção? A igreja começou a ver o entorno, ali o bairro, essa necessidade? Como foi esse início do projeto? Bem, Matheus, o que nós conversamos? Nós pensamos que a igreja não apenas deveria fazer uma assistência social, mas de fato montar um projeto organizado, legalizado, com CNPJ, com estrutura. E foi isso que a pastora pensou há 12 anos atrás. E quando conversou comigo, eu dei pleno apoio, não é? E quando eu levei a nossa comunidade, essa ideia, a nossa igreja, todo mundo achou isso maravilhoso. Não basta apenas promover uma ação social, de tempos em tempos, mas ter um projeto permanente. Ter um projeto, uma estrutura, um projeto organizado com o CNPJ, com uma equipe de trabalho, com voluntários. Então, foi a partir disso, de fazer as coisas muito bem organizadas. Essa é uma ênfase muito bacana do nosso projeto, porque ele é muito bem estruturado. Graças a Deus, o projeto Nações em Ação, ele é reconhecido a nível municipal, estadual. Nós temos agora o reconhecimento federal. Então, assim, não é apenas uma igreja dando cesta básica, fazendo uma oficina. Não, é um projeto com equipe, com CNPJ, organizado, não é? Então, eu louvo a Deus por isso, porque a igreja, o Tempo das Nações, como você falou e perguntou, é a principal mantenedora. Inclusive, nós temos, Mateus, pessoas que não são ligadas à nossa igreja. Pessoas que nem evangélicas são. Mas eles veem isso, elas veem esse trabalho maravilhoso de resgate de valores para as crianças. Matheus, eu acho muito bacana essa coisa de poder ajudar na Índia, na África, países que precisam de auxílio nesse sentido. Mas, em muitos casos, a África é aqui. Aqui em Santa Maria, nós temos que não ter o tempo de comer em casa. A África é aqui, Matheus. As pessoas acham bacana isso e que bom quem faz isso. Enviar dinheiro, recursos lá para as crianças carentes da África. Mas aqui tem gente, Matheus, tem crianças que eu já vi isso e muitas pessoas podem confirmar isso. Não deveriam, comendo do lixo. Por muitas vezes eu já vi crianças dentro dos contêineres comendo do lixo, comendo ali dentro. O projeto Nações em Ação não pode abarcar todas as crianças carentes de Santa Maria e do mundo, mas pelo menos 40 crianças têm o que comer. Essa consciência a igreja, o Tempo das Nações, tem. Não basta, Matheus, dizer para uma criança carente, Jesus ama você e vai te sustentar e vai te abençoar. Cadê o pão? Cadê a roupa no frio que nós estamos passando? Essa consciência a nossa igreja tem e foi por isso que pensamos no projeto de atender essas crianças. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela nossa comunidade e amigos que nos ajudam, porque sozinhos a gente não consegue muita coisa, mas nós temos pessoas que inclusive não são evangélicas, não pertencem à nossa igreja e semanalmente levam lá leite, mandam um apoio, porque entendem como nós essa necessidade de resgatar valores, de poder contribuir para crianças. Pastora, Denise, como as crianças chegam até o projeto? Como é que é feita essa seleção, essa triagem das crianças? Vocês fazem uma busca ativa, também tem muitas crianças, muitas pais, pessoas da comunidade que procuram vocês. Como é que é feito esse processo? Isso. Hoje tem uma procura grande, Matheus. As pessoas ficam sabendo, a própria comunidade, as crianças que já são atendidas, elas retornam para a comunidade e aí a comunidade procura o serviço, as famílias procuram. Então nós fazemos uma seleção, levando em consideração a necessidade mesmo, a carência, a baixa renda, a questão do pai ter que trabalhar e o filho não ficar na rua. Então nós levamos em consideração esses aspectos. E hoje, por exemplo, vocês têm uma lista de espera? Porque as necessidades devem, com certeza, ser muito maiores do que hoje o projeto consegue atender. Sim, temos uma lista de espera. Aí, se porventura algum sai, no decorrer do período, o próximo da lista já é chamado. E as atividades, elas ocorrem durante toda a semana, de segunda a sexta, quais são os dias da... Isso, de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete horas da tarde. Das oito às dezessete. Isso. Então a criança chega às oito, ela tem uma alimentação... Tem a primeira refeição, que é o café, que é servido às nove, e aí depois, lá pelas dez, dez e meia, uma fruta, dependendo se temos doações de iogurte, que são doações que são feitas também, é servido para eles. Aí, ao meio-dia, o almoço, temos uma boa cozinheira, uma ótima cozinheira, prepara ótimas refeições, também acompanhado por nutricionistas. E aí depois, à tarde, geralmente eles têm sobremesa também, ou fruta, ou alguma coisa nesse sentido. Depois, às quatro horas, são servidas a última refeição, o café da tarde, e depois são liberados. E existe, pastora, um acompanhamento, por exemplo, escolar, como aqueles atendidos pelo projeto estão indo na escola? Existe esse acompanhamento do desempenho escolar? Sim, sim, existe. Esse acompanhamento do rendimento é feito pela psicopedagoga. Muitas crianças chegam sem o aprendizado da leitura, não conseguem ler, alguns já estão até em séries, na segunda, na terceira série, e aí é feito esse acompanhamento. Inclusive, eles saem de lá do projeto com os temas feitos e, no final do ano, se vê o retorno desse acompanhamento que foi feito pela psicopedagoga. Tá certo. Pastor, como o senhor falou, o projeto, ele é mantido pela igreja a tempo das nações, mas ele precisa também de recursos que muitas vezes precisam transceder a só o que é aportado pela igreja, acredito, o senhor pode nos confirmar. Como é mantido financeiro esse projeto? Existe um canal direto, por exemplo, para as pessoas interessadas fazerem doações ao projeto, como a pastora recém falou a questão, doar frutas, doar materiais, alimentos não perecíveis, por exemplo, ou fazer doações em recurso para ajudar o processo? Existe o projeto? Existe esse canal direto com a sociedade? Sim. Como o projeto é anexo da igreja, nós estamos com a Presidente Vargas, não é? Aqui no patronato. É fácil o acesso. E as pessoas já sabem. Então, elas têm o acesso direto ao próprio projeto. Entram ali nas estruturas, no pátio da igreja, nós temos o anexo do projeto. Diretamente, elas chegam ali e elas contribuem, como acharem por bem, com dinheiro ou com algum utensílio, não é? Então, tem essa maneira. A igreja é a principal mantenedora, mas quem se interessa, algum amigo, alguma pessoa, diretamente, ele pode acessar o projeto e contribuir. Hoje, por exemplo, a igreja, o projeto, tem uma página, por exemplo, nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, que tem o telespectador que está acompanhando hoje a nossa entrevista e se interessou, né? Para conhecer mais o projeto. Como ele pode fazer de casa, através das redes sociais, para conhecer mais o projeto? A senhora pode falar bem disso. Nós temos uma página no Face, né? Que é o Projeto Nações. Também tem um blog. Depois a minha irmã pode falar que hoje é a Presidente atual, né? Mais especificamente, também tem uma conta, as pessoas que querem fazer doação direto na conta, elas podem também fazer, né? As pessoas que não têm a disponibilidade de irem até o local. E aí pode acompanhar, lá pelo Face, né? Por essa rede social, todo o trabalho do projeto Nações em Ação. Tá certo. A senhora pode repetir o endereço, por favor, das redes sociais, só para as pessoas que tiverem interesse? É, agora eu não vou saber. A minha irmã pode falar bem preciso depois. Mas se colocar lá no Face, Projeto Nações em Ação, ele já vai encontrar. Isso, ou pode entrar também pelo Face da própria igreja, que é o Templo das Nações, né? Na página da igreja, que é linkado, tem o link lá, pode acessar diretamente também o projeto. Colocando ali fica mais fácil. Então tá. Nós vamos seguir conversando sobre esse projeto e demais atividades no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí. Somos uma família, a família PNA Venha para o projeto, você vai gostar. O projeto é legal, eu aprendo coisas boas. É melhor estar aqui, do que em casa à toa. O projeto é divertido, é como andar de trem. Desde pequeno eu aprendo a ser do bem. Gosto do projeto, faço atividades legais. Nele eu aprendo cada vez mais. O projeto é legal, o projeto é maneiro. Aprendo coisas boas, o projeto é maneiro. É melhor estar aqui, do que na rua o dia inteiro. O projeto é legal, o projeto é maneiro. Melhor estar aqui, do que na rua o dia inteiro. O projeto é legal, o projeto é legal, o projeto é legal, o projeto é legal, o projeto é legal. O projeto é legal, isso você pode crer. Eu venho para o projeto, o aprendê é ler e escrever. Tudo nesta vida é uma questão de oportunidade No projeto aprendi que existe vida de verdade Antes eu ficava em casa olhando televisão Mas quando libero o projeto aprendi a divisão O projeto é legal, ele é genial Sou amigo do projeto, ele é especial Especial O projeto é legal, o projeto é maneiro Aprendo coisas boas o ano inteiro O projeto é legal, o projeto é maneiro É melhor estar aqui do que na rua o dia inteiro O projeto é legal, o projeto é maneiro Aprendo coisas boas o ano inteiro O projeto é legal, o projeto é maneiro É melhor estar aqui do que na rua o dia inteiro Uma conversa pode transformar uma vida Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém O CVV está com um número novo Ligue 188 A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado Atendimento 24 horas Disque 188 e converse com um de nossos voluntários CVV, Centro de Valorização da Vida A linha que faz você seguir em frente Venha para a 25ª FEICOP Feira Internacional Jubilar do Cooperativismo E para o 3º Fórum Mundial da Economia Solidária De 12 a 15 de julho No centro de referência Dom Ivo Lorcheiter Reitor Campos Próximo à Basílica da Medianeira O maior evento de economia solidária da América Latina Participe! 25ª FEICOP Aqui uma outra economia acontece Olá! Estamos iniciando o segundo bloco do Câmara Entrevista No programa de hoje estamos conversando com o pastor da igreja Templo das Nações Templo das Nações, pastor Pedro Araújo E com a presidente do projeto Nações em Ação, Rose Flores Que estão abordando um pouco mais sobre esse projeto Que atende em torno de 40 crianças em vulnerabilidade social Que moram e residem na região oeste de Santa Maria Presidente, qual o impacto que o projeto tem nas crianças, na família No aprendizado dessas crianças, no desenvolvimento delas Como presidente do projeto Como a senhora avalia esse impacto que esse projeto causa nas crianças e na família? Coisa boa, Matheus, que estamos aqui podendo falar disso A gente vê o projeto hoje de suma importância para a cidade E como o pastor falou anteriormente De que a igreja sonhou com isso Sonhou em cuidar mais E é o que acontece hoje no Nações em Ação A gente cuida das crianças A gente dá esse apoio às famílias E com esse apoio o pai pode trabalhar Podem estudar A criança está cuidada Ela não vai estar na rua Que hoje a rua é a maior briga nossa E eu acredito que seja de todas as outras instituições de Santa Maria A rua Porque essa liberdade que a rua permite Já lá na instituição não é tanto A gente tem regras A gente explica como fazer Como cuidar do corpo Como cuidar da sua saúde Como agir, né? E que eles precisam estudar Isso é uma das coisas que a gente fala muito lá Toda a equipe, né? O estudar e o brincar É uma das coisas que a gente fala todos os dias com eles Que eles precisam fazer isso E a rua não A rua oferece tudo de ruim, né? E o pai e a mãe se preocupam com isso E a gente pode fazer E sanar essa dificuldade de Santa Maria Que é muito grande E esse desenvolvimento escolar Se percebe logo no início Essa melhora no desempenho escolar daquele aluno Que começa a frequentar o projeto? Sim, sim A gente nota muito grande Porque muitos chegam sem saber ler Sem saber escrever E esse apoio Essa continuidade que a gente dá da escola ali É uma mudança muito grande Isso a gente observa com a equipe Tanto é que é cuidado para que isso aconteça Que esse é um dos principais propósitos do projeto Acontecer ali naquela comunidade E o projeto ele também Ele estabelece uma relação também com a família Com a família Vocês notam melhor nessa relação, por exemplo Familiar da criança com os pais Com os irmãos O projeto também atua nesse sentido De melhorar essa relação familiar Isso é muito bom falar Porque a gente vê crianças Os pequeninhos querendo ir para lá Os irmãos querendo ir para a ONG Para estar lá com a gente Eles pedem para ir Mas aí se não tem a idade Não pode ir Mas a gente tem várias famílias lá De dois, três Hoje nós temos uma família Que tem três crianças lá conosco Que chegou a idade dos seis anos A primeira coisa foi fazer inscrição Para esse ano estar conosco Então é muito grande assim A visibilidade desse cuidado Desse amor que a gente tenta colocar lá para eles O quanto a gente ama eles O quanto eles são importantes para a gente E aí os outros vêm também Sem falar que ajudamos com cestas básicas Ajudamos com a roupa Agora nesse inverno A gente já fez várias doações Semana que vem A gente vai estar fazendo uma doação de roupas para todos Daí a gente avisa a família E a família E avisa os amigos E vai todo mundo lá E a gente faz essa doação De agasalho É, agora a campanha do agasalho Inverno chegando Muito importante Pastor O projeto também desenvolve parcerias Com outras empresas Outros projetos Quais são essas parcerias? Inicialmente nós temos a parceria Temos várias Mas assim, de grande vulto Nós temos com a CVI Coca-Cola Aqui de Santa Maria Que é um grupo de alto nível Nós temos o apoio com eles Eles têm aquela O braço social Que é o coletivo Vento Norte Aqui de Santa Maria Não é? Nós fizemos uma parceria Cedemos instalações ali Do nosso anexo E eles montaram toda uma estrutura Para que as crianças sejam treinadas Para o primeiro emprego Então não só as crianças do projeto Quando elas têm uma certa idade Elas sobem para o coletivo E fazem o curso ali Mas também isso é aberto Para toda a comunidade da cidade Inclusive A nossa estrutura ali A nossa parceria Com o coletivo Vento Norte É o único De cidade do interior Todas Da Coca-Cola No Brasil São em capitais E muitas Inclusive com dificuldade Para vir gente Para o treinamento Santa Maria É a única Cidade de interior Que tem o coletivo Não é? Isso por causa da igreja Porque a igreja É muito bem reconhecida Na cidade por causa da ONG Por causa do projeto Nações em Ação Então veja que coisa boa isso A criança sobe então Para fazer um curso E ela é habilitada Para o primeiro emprego Aí nós temos parceria Com supermercados Outros empreendimentos Que aí em alguns momentos Já sai dali Garantido para o mercado de trabalho Embora A gente sabe que na cidade Não é fácil isso Mas por causa dos parceiros A gente consegue avançar Nesse sentido É e o desemprego Está segundo dados Do IBGE Cerca de 20 dias 30 dias O desemprego Cresceu muito no Brasil Então é um É um adversário Muito forte A questão do desemprego Sim, Matheus E nós vermos os nossos pequenos Crescendo e sendo empregados ali E eles voltam a nos falar Dizendo Olha, eu estou empregada Eu consegui aquele emprego Após fazer o coletivo Coca-Cola É muito bom É muito legal É muito legal a gente ver eles crescendo E se sentindo importante Porque onde a gente chega A gente é atendido por eles Isso é muito legal Isso é gratificante Nos motiva a acordar no outro dia E correr atrás E buscar ajuda Buscar apoio Que é uma das coisas Que a gente precisa muito É apoio Nós falamos no primeiro bloco também Presidente do projeto É a questão do voluntariado Como é que é feita Por exemplo A seleção de voluntariado Quais as áreas Por exemplo Que vocês abrem Vagas para voluntariado Para pessoas fazerem voluntariado E ajudarem no projeto Existem algumas vagas também De contratação Remunerada Como é que funciona isso? Sim Hoje contratação Infelizmente Em função de Não termos Recurso Mas a gente pede O voluntariado Para a área de pedagogia De psicologia Fonoaudiologia É de suma importância Nós temos crianças Com bastante debilidade Nessa área E é um dos setores Mais difíceis De a gente conseguir voluntário E precisamos muito Se tem algum fonoaudiólogo Nos assistindo Nos ajude Vá lá fazer uma diferença Mudar uma história Que a gente é procurado Até mesmo pela própria escola Que a criança vai Nos pede ajuda Olha ele precisa É caso de fono A pedagogia Em função da necessidade Deles na escola É muito grande As oficinas O karatê Hoje a gente tem Mas conta com voluntariado E infelizmente As pessoas Têm que trabalhar E elas vão lá Usando o seu pequeno tempo Para abençoar eles Então a gente precisa Também Precisa Desta Profissionais da área Da educação física Da educação física Eles amam Está aí o futebol Hoje eles estão lá Motivados A ver os jogos Da copa Então isso é Eles precisam Dessa motivação E a gente sabe Que o ensino É o que vai fazer A diferença No futuro deles Está certo E por exemplo Quem quiser Ser um voluntário Como é que ele deve proceder? Ele pode nos ligar E ir lá conhecer a ONG A gente faz o primeiro contato Ele vai Conhece A gente fala O que a gente precisa Qual a área Que ele precisa Atuar No seu trabalho Que ele faz E aí a gente monta Uma estratégia Juntamente com o profissional E aí E esse voluntário Por exemplo Pode ser feito Também em parcerias Com as universidades Que pode ser Considerado também Um estágio obrigatório Existe essa parceria Também com as instituições De ensino? Existe Estamos à disposição Porque temos Toda a documentação Para fornecer Para a faculdade Para a universidade Então está à disposição Podemos Sempre Pastor A gente comentava No intervalo Que as pessoas Muitas vezes Elas se interessam Pelo projeto Em querer ajudar Contribuir com o projeto Um projeto social Que beneficia Crianças e famílias Que estão Muitas vezes À margem Com dificuldades financeiras Enfim Mas muitas vezes As pessoas Gostam De ir conhecer A igreja Conhecer o projeto Quem tiver esse interesse De ir conhecer Como faz? Tem que agendar? Como é que faz Para quem tiver interesse De conhecer o projeto E ir até a igreja conhecer? Olha, Matheus Nós estamos de portas abertas Não é? O projeto funciona Toda semana A igreja também Toda semana Uma coisa bacana Do nosso projeto É que Como eu disse no início Nós trabalhamos O resgate De valores Não só A questão Por exemplo De alimento De reforço escolar De as oficinas Nós resgatamos Indivíduos Pessoas Não é? É gratificante Para nós Matheus Saber que um tempo atrás Nós tínhamos crianças Que dava no tráfico No crime Nas drogas É uma coisa Que é uma realidade E o projeto Conseguir resgatar isso Isso não tem preço Você sabe que mês a mês É um desafio Porque Pense A igreja O templo É a principal Mantenedora Mas não é fácil Porque são Mais de 40 crianças Para manter Equipes Funcionários Toda uma estrutura É um gasto Embora temos parceiros Amigos Mas é um desafio Para todos nós E tem dias Que realmente Pesa E dá vontade De parar Mas quando a gente Olha e vê Aquelas crianças Que estavam no lixo Que estavam dentro Do container Que estavam no tráfico Nas drogas Vendendo Ou consumindo Inclusive Poxa Consumindo Crianças Dez anos Onze anos Não é? E consumindo Vendendo Então veja E o projeto Para poder resgatar Esse indivíduo Para nós Isso é uma missão Entendemos Como uma missão E graças a Deus O templo das nações Em Santa Maria É muito bem visto Por isso A gente sabe Que Às vezes A igreja evangélica Ela é Vista Com preconceito Não é? Aí tem os pormenores Não vamos entrar em detalhe Mas às vezes As pessoas Vêm à igreja evangélica Como aquele que só pede Que sabe O que a igreja faz Em prol da comunidade Aí quando você olha O templo das nações Eis a resposta Nós somos uma igreja Diferenciada O templo das nações É uma igreja É por isso que cresce tanto E é tão respeitada Porque É O membro O discípulo Que frequenta Ele vê a sua contribuição E ele quer ver isso E você olha o projeto Então ali está a contribuição Está ali Não é um projeto Que A gente pode ver Claro Está lá As portas estão abertas Então graças a Deus O projeto é muito bem visto Porque tanto O membro da própria igreja Ele vê para onde Está indo os seus recursos Via projeto E também porque Se sente valorizado Em dizer Eu estou contribuindo Eu não posso estar lá Ajudando o projeto Sendo voluntário Porque eu não tenho tempo Mas a minha contribuição Não é? Vai lá Então Que coisa boa Que o templo das nações Faz isso Porque tem o projeto Como aquele Que consegue resgatar indivíduos E por isso A igreja é tão Respeitada Porque ela não Está ali para pedir Que as pessoas Contribuam para ela Não Há uma demanda Necessária Ao projeto Nações em Ação E nós temos sonho Mateus A gente gostaria De atender mais crianças Mas a nossa estrutura A gente não Não consegue mais Porque Ela é limitada Nós construímos Uma quadra de esporte Para as crianças Mas ela é descoberta Dias como esse É impossível Para elas brincarem lá É um sonho Que nós temos De poder cobrir Não é? A quadra Para que elas possam Ali ter acesso Independentemente Se está chovendo Ou não Nós construímos Uma pracinha básica Ali Para elas brincarem Mas o nosso grande sonho No futuro É poder ter Uma estrutura ampla Meu Deus Se Deus nos desse Essa dádiva Seria uma benção Muito grande Poder ter um espaço Muito maior Sabe? A intenção Então é ampliar O projeto futuramente Para atender mais crianças É o nosso sonho É o nosso sonho Existe uma meta Para isso? Nós temos sonhos É só ter o local Se tiver o local Nós entramos ali Não é? A gente faz Horta Umas hortas Mas é em caixas Porque a gente não tem O espaço apropriado A gente sonha com um lugar Que possa fazer Campo de futebol Fazer uma horta Uma grande Sabe? Quadras A própria praça ampla São sonhos futuros Enquanto isso não vem Nós estamos lutando Com as armas que tem E atendendo as crianças Que estão ali Certo Presidente do projeto As pessoas também podem Contribuir com o projeto Através da dedução Do imposto de renda O projeto Ele está Constituído a nível municipal Queria que a senhora Explicasse Explanasse um pouquinho Sobre isso Sobre essas outras formas Também que a sociedade Pode contribuir Através do seu imposto De renda Através dos fundos Municipais Sim, Matheus Podem fazer a doação Em valores Podem nos procurar A gente vai receber A gente vai passar O número da conta E também podem fazer As suas deduções No imposto de renda Através da DARF Aí você vai procurar O seu contador Vai passar O CNPJ Nosso Que somos cadastrados Nos conselhos Da cidade Tanto da criança Quanto do adolescente E através daí As verbas Vêm pra gente Então pode Tranquilamente Olha eu quero deduzir Agora pro próximo ano Que já passou Mas pode fazer A sua dedução Pode nos procurar Com doação De alimentos A gente busca Então é Bem amplo Essa parte de doação Nós estamos abertos Pra tudo Né, Matheus? Inclusive Essa parte contábil Como o pastor Da igreja Estava falando Se não fosse A igreja Hoje o projeto Já teria fechado As portas Porque o custo Contábil De impostos É muito alto Ainda que somos Filantrópicos Né, uma instituição Filantrópica E aí é um custo menor Mas é um valor Bem elevado Pra mantermos Hoje alguns funcionários Que como o pastor Falou Nós não conseguimos Trazer mais crianças Porque também falta Né, precisa De mais cuidado Então se não fosse A igreja Como a principal Mantenedora Nós não estaríamos Mais ali Então é É fundamental Né E a gente vê Pra comunidade O quanto Tem feito Tem dado impacto Né, na vida Das crianças E famílias Porque são mais De cem pessoas Sendo atendidas Ali, né Tá certo Infelizmente Estamos chegando Ao final Do nosso programa Mas gostaríamos muito De agradecer mais uma vez A vinda de vocês Aqui, né Do pastor Pedro Araújo Que é Pastor da igreja Templo das Nações Da pastora Denise Flores Araújo Psicóloga Fundadora do projeto E também E também Da presidente Rose Flores Que preside hoje O projeto Nações em Ação Muito obrigado Pela presença De vocês E também Gostaríamos de agradecer A toda a equipe Da TV Câmara Pelo trabalho colaborativo E a você Pela audiência Muito obrigado E até o próximo Câmara Entrevista Agora é aquele momento Que a gente Conversa Câmara Entrevista Câmara Entrevista